Olá, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo Salotti, eu quero que você já deixe o seu curtir, mesmo antes de ver o vídeo, que você sabe que alguma coisa boa você vai tirar desse vídeo. Eu quero falar hoje sobre negar-se a si mesmo, ou fazer algum tipo de propósito, ou mudança de hábito, você vai ver que isso pode mudar, e vai mudar a sua vida. Fica comigo, vamos ao nosso videozinho de hoje, vai ser bem legal. Onde eu estou? Eu estou na praia de Prumirim, aqui na cidade de Ubatuba, numa sexta-feira. Deus abençoe você, vamos ao nosso vídeo. Você acredita que o sucesso é fruto de uma dedicação, de uma determinação, ou você acha que o sucesso é alguma coisa que acontece na vida da pessoa, de repente, por acaso? Fica comigo aqui nesse vídeo, que eu quero conversar um pouquinho com você, a respeito de como você alcançar o sucesso, alta performance, realização. E o sucesso, eu quero que você me entenda bem, porque sucesso depende muito do ponto de vista de cada um. Porque se eu perguntar para uma pessoa da alta sociedade o que é sucesso, ele vai ter uma definição. Se eu perguntar para um pai de família simples, que conseguiu a sua casa própria, e consegue educar os seus filhos bem, ele vai ter outra definição de sucesso. E é isso que a gente tem que aprender e entender. O que é sucesso para você? Essa semana, nessa semana não, nessas três últimas semanas, o pastor da nossa igreja, o pastor Marcos, ele entrou com o propósito de nós ficarmos 21 dias sem algumas coisas que nós gostamos muito. É como se fosse um jejum de Daniel. E ele estabeleceu algumas coisas que para alguns seria muito difícil. Por exemplo, ficar sem café, ficar sem refrigerante, ficar sem doce, ficar sem carne, durante 21 dias. A princípio, quando nós entramos nesse propósito, a princípio parece uma coisa totalmente fora da nossa capacidade. Porque nós nos habituamos com essas coisas e nós quase que nos viciamos nesse tipo de coisa. Por exemplo, café e Coca-Cola são coisas realmente viciantes. Há pessoas que se ficarem sem o café, ela é atacada por uma enxaqueca, uma dor de cabeça horrível. Só que o interessante é que quando você entra num propósito desse, no primeiro ou no segundo dia, você sente muita falta disso, tanto que você chega até a passa mal, te dá náuseas, te dá tontura. É a famosa frescurite aguda. Mas veja só que interessante. Depois dos primeiros dias que você começa a se habituar com aquela condição, eu vou trocar de mão aqui, porque o meu braço aqui que tem a tendinite, ou é a bursite, não sei, ele está doendo. Depois que você entra no propósito, que passa dois, três dias, que você se habituou, o seu corpo começa a se acostumar a ficar sem aqueles elementos da sua alimentação, passa batido. Nós nos habituamos a ficar sem carne, nos habituamos a ficar sem o café, que era, pra mim, seria alguma coisa um pouco mais difícil. Nós nos habituamos a ficar sem o refrigerante. Eu só não fiquei sem o doce porque eu trabalho com doce, então fica inviável ficar sem o doce. Mas olha que coisa, eu estou falando com vocês aqui, estava chovendo, acabou de abrir o sol aqui, que legal. Estamos na praia de Prumirim e Ubatuba. No que é que eu quero chamar a tua atenção para a questão de mudança de hábitos? Nós nos habituamos com as coisas. A Bíblia Sagrada diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não tomem a forma. E nós tomamos a forma de tudo. Nós nos habituamos com a riqueza, nós nos habituamos com a pobreza, nós nos habituamos em andar com um carro velho, nós nos habituamos em ter empregos que não nos pagam bem, não nos valorizam. Nós nos habituamos a tudo e você pode até não admitir, mas você se habitua. E quando você se habitua, você acaba se acostumando com aquilo e você não busca mudança. A minha vida sempre foi de muita transição e eu agradeço a Deus por isso, mas aonde eu quero chegar? Eu quero chamar você para uma mudança de hábito nesse vídeo. Eu quero provocar você a mudar os seus hábitos. Por exemplo, quantas vezes você já disse que faria um regime? Quantas vezes você já disse que faria exercício físico? Quantas vezes você já disse que faria uma sequência de dias de oração, de propósito com Deus, de leitura da Bíblia? Só que não fez. Só quem já fez esse tipo de propósito comenta aqui embaixo. Prometeu alguma coisa ou definiu que ia fazer alguma coisa. Começou o ano e você disse, academia, academia vai me ver todo dia. Mas sabe o que é isso? É o hábito. Se você se habituar a fazer a coisa certa, você vai gostar de fazer a coisa certa. O meu corpo se habituou a viver sem a cafeína. Meu corpo se habituou a viver sem a proteína da carne. Meu corpo se habituou a viver sem a energia do doce, aquela energia má. E por que eu digo isso para você? Você vai exercer com isso domínio próprio. Quando você consegue se autodominar, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. É por isso que as pessoas não alcançam a alta performance. Seja você um trabalhador que trabalha por conta como eu, trabalha com bolos ou é um gerente de padaria que às vezes não tem muito hora, não tem tempo para uma alimentação adequada, não tem hora definida de trabalho. Mas uma coisa é certa. Você pode fazer o que você quiser nessa vida. Eu quero te provocar agora e chamar você para fazer alguns dias, algumas sequências que vão mexer com a tua carne, mexer com a tua mente, mexer com o teu emocional. Eu quero que você tire alguma coisa da sua vida durante sete dias. Tire o glúten. O glúten, tudo que tem farinha, tire isso da sua vida por sete dias. Ou tire o carboidrato da sua vida por sete dias. Ou tire o refrigerante por quinze dias da sua vida. Ou faça sete dias sem tomar café. Habitue o seu corpo a se submeter à sua vontade. Se você consegue dominar o seu corpo através da sua mente, você consegue fazer qualquer coisa nessa vida. Então, claro que isso é um exercício. Vai doer, vai ser chato, vai ser desgastante. Mas se você conseguir fazer isso, você está muito próximo da autorealização. Fique sete dias sem gastar dinheiro à toa, sem ir em shopping, sem fazer compras à toa. Tente fazer isso. Se você conseguir fazer sete dias, você consegue sua vida inteira. Se você conseguir ficar sem fumar durante sete dias, você consegue fazer isso sua vida inteira. Se você conseguir ficar sem comer fritura. Falar em ficar sem comer fritura para algumas pessoas é uma verdadeira tortura. É quase um absurdo. E isso vai reduzir muito a sua vida nessa terra, você comendo gordura constantemente. Diminui a gordura da sua vida. Diminui a novela da sua vida. Televisão é uma coisa que rouba tempo, rouba a fé do ser humano. Então, diminua novela, filme, série, diminui o WhatsApp, diminui o YouTube, diminui o celular. Você vai ver que você consegue viver sem isso. E se você conseguir viver sem isso, realmente você está a um passo de você conseguir o seu sucesso, a sua realização. Porque a nossa vida é feita de decisões, basicamente de decisões. Eu decido se eu vou ser uma pessoa reconhecida de sucesso ou não. Eu decido se eu vou fazer uma faculdade e vou ir até o fim ou não. Eu decido se eu vou ter sucesso no meu comércio ou não. É você quem decide, é você quem determina. Não atribua a Deus. Quando você, ah, não deu certo, é porque foi a vontade de Deus. Tem a autorresponsabilidade e também não atribua ao diabo. Ah, não deu certo, é porque o diabo entrou no meio e atrapalhou. Não, não culpe o diabo pela sua irresponsabilidade. Eu quero te convidar a isso. Faça um propósito e vamos entrar comigo. Eu quero ver, nos próximos vídeos eu quero conversar com você a respeito. Assim que terminar esses 21 dias nesse propósito, eu quero fazer alguns dias sem o carboidrato. Fazer uma dieta low carb. Já não vai ser jejum, não é propósito com Deus, é um propósito comigo mesmo. Fazer uma dieta low carb ou fazer exercícios físicos 7 dias por semana consecutivos. Talvez durante meia hora ou uma hora. Enfim, pra ver o que muda na nossa vida. Eu sei de uma coisa, se você continuar fazendo a mesma coisa que você tem feito, você vai colher os mesmos resultados que você tem colhido. Meu nome é Eduardo Salotti e eu quero desejar que Deus abençoe muito a sua vida. Bolo é o futuro. Vamos prosperar! Obrigado. 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 Obrigado.